Olá pessoal, eu sou a Neide Machado, vou fazer um videozinho aqui rápido pra vocês, que é uma dica que eu vou passar. Eu viajei e quando eu retornei pra casa, encontrei surpresas, né? Olha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas, eu vou dar um zoom aqui, cocôzinho de bicho, ó, estão vendo aqui as folhinhas, cadê Neide, vai? Folhinhas comida, ó, cocôzinho de lagarta, ó, cocôzinho de lagarta, não precisa se apavorar, gente. O que que eu fiz? Peguei um balde de água com sabão, ó, tá vendo aqui o balde? Tá cheio de água com sabão. Eu não vou poder desenvazar, porque senão eu estrago toda a minha suculenta. Então, o que que eu faço? Vou mergulhar dentro do balde de água com sabão. E vamos ver o que que acontece, né? O resultado deve ser bem rápido, porque o que quer que esteja aqui comendo a minha suculenta vai subir. Vou deixar aqui por alguns instantes. Vamos ver. Você sobe. Cadê? Vamos ver. Só um instantezinho. Vamos ver. Passar mais um pouquinho. As bolhas. Estão vendo que tá mergulhada? Só um instante. O bicho, se ele ficar lá dentro, ele morre afogado. Né? Não demora, ele sobe. Acho que eu vou pausar o vídeo um pouquinho pra não ficar muito longo. E em seguida eu mostro pra vocês o que que tem aí dentro. E não precisam ficar preocupado, tá? A planta não vai morrer. De ficar aí na água. Tá bom? Bom, aqui está, gente. O bichinho já saiu aqui com a carinha de fora. Ó. Olha o que que estava lá dentro comendo minha suculenta. Também é no alagarto. Ela sobe, tá? Ó. Uma alagarta. Agora é só. Vou mexer aqui pra esses cocôzinhos se saírem uma bolinha verde. Mas, bem. Essa daí não tem importância, não. O que não podia acontecer era deixar o bicho aqui, né? Então, agora é só tirar da água. Vou virar assim, meio que de lado. Pra poder escorrer a água. Ó. Escorrer um pouco da água. E é isso, gente. É assim que eu mato as lagartas que ficam na minha suculenta. E... E dessa forma eu não preciso desenvazar, né? Porque dá muito trabalho. Você estraga, termina acabando... Acaba de... É, como é que fala? De estragar, né? Suas plantinhas que não ficam mais iguais. E ela tá muito bonita, ó. Então, é isso. Que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.